Só um pouquinho, vai. Não quero, Guga. Obrigada. Fui eu que fiz, vai. Por favor, você não pode ficar sem comer nada. Tenho medo do que sua mãe possa fazer, Guga. Do jeito que ela falou, alguma coisa bem séria ela vai aprontar. É. Eu tentei sondar depois, sabe? Mas eu só levei um fora atrás do outro. Não sei, Guga. Fico preocupada com o que ela pode fazer comigo, com o Rafa. Fico com medo, sabe? De nunca mais poder ver o Pedro. Eu não vou deixar isso acontecer, tá? Eu juro. Se a sua vontade pudesse mudar o mundo, minha vida ia ser bem mais feliz. A nossa vida ia ser muito melhor. Eu te garanto que ia ser cheia de riso, de alegria, de cuidado, de carinho. Só a gente. Guga, eu acho que sério eu não vou... Vivi, Vivi. Deixa. Eu acho melhor sério isso. Deixa. Ver as crianças de 15, 15 dias é muito pouco. Ah, infelizmente foi isso que o juiz acertou. Mas fala com a doutora Tatiana, Pedro. Ah, quem sabe não tem alguma coisa que a gente possa fazer. Eu já falei. Nossa última chance era um recurso, mas até isso a gente não ganhou. O único jeito mesmo é não conseguir colocar a Vilma na cadeia. Aí não tem Mercedes e nada. Deixa que eu abro. Boa noite. Boa noite. Não acredito. O que você quer? Deu queixa na polícia? Por eu ter visto meus irmãos hoje? Não, não dei. Mas da próxima vez... Aliás, não vai existir. Próxima vez, porque você não vai mais visitar o Rafa e a Viviane. Eu posso ver eles de 15 em 15 dias. Bom, se você tiver dinheiro pra bancar a visita... Do que você tá falando? Eu estou falando que a Mercedes vai levar a Viviane e o Rafael pra estudarem nos Estados Unidos. Não, você não pode fazer isso. Posso. Posso e vou. A não ser que você, Carolina, me passe a sua parte na fábrica, porque eu não vou esperar mais. Ou você me dá os seus 40%, ou o Rafael e a Viviane vão pra fora do Brasil. Sai da minha casa, Vilma. Sai! Nossa, vai decidir tão depressa assim o destino dos seus irmãozinhos? Eu vou lutar pelos meus irmãos até o fim, mas não vou ceder a sua chantagem. Uhum, eles vão embora em dois dias. Sai daqui, sai daqui. Espera, espera, Pedro, espera. Vamos conversar. Nós já discutimos sobre isso, Carolina. Enquanto vocês conversam, eu posso me sentar? Não. Se eu tivesse que ceder a chantagem dessa calhorda, eu tinha feito isso antes da audiência. Antes dos meus irmãos irem morar na casa dela. As coisas se complicaram. A gente também achou que iria ganhar. Aí nós perdemos até o recurso, pensa. Olha, olha que coisa boa de ouvir. Apesar de você ter vindo morar aqui em Tinguá, você conserva a sua sensatez. Parabéns, Carolina. Meus irmãos não são objetos. Não são moeda pra você usar na sua negociada sorte, tá? Eu vou conseguir eles de volta, mas não assim. Pedro, é melhor você ouvir a sua mulher. Na minha casa você não canta de galo, Vilma. Sai daqui. Sai. Carolina, Carolina, Rafael e Viviane, go to U.S. Sai, sai, sai. Pedro. Você entrega a sua parte e a Vilma vai continuar enfermizando a nossa vida, a sua vida, até conseguir a parte da Arlete. A maldade dela, a chantagem só vai parar quando ela tiver o controle total da Gegê. Mas pelo menos o Rafa e a Vivi vão estar aqui. Aí eu não cedi antes porque nós tínhamos um caminho na justiça. Mas não deu certo, Pedro. Não deu certo. Carolina, ninguém nesse mundo, ninguém quer mais meus irmãos de volta do que eu. Sabe? Mas a gente só vai conseguir isso se tiver a Vilma na cadeia. Se a gente conseguir provar que aquela infeliz cometeu todos os crimes dos quais ela está sendo acusada. Só assim a gente vai se ver realmente livre da Vilma. Entendeu? Se a gente ceder essa chantagem, é mais outra chantagem dela. Você está se matando, Pedro. Você está morrendo sem eles aqui. Eu não aguento mais ver isso. Ah, não aguenta. E eu então, Carolina? Eu mudei de batalhão. Eu fui para o Gemar. Eu estou tentando sobreviver sem eles. Estou fazendo o possível e o impossível para parecer feliz. Sabe? Para amenizar a barra aqui em casa por sua causa. Desculpa. Você não sou o marido ideal. Desculpa. Mas eu não estou falando por mim, não. Pedro, eu te amo. Eu não aguento mais ver você chorando pelos cantos. Sofrendo, escondido. Você falou bem. Você está fingindo que está tudo bem. Se eu faço isso, é porque eu sinto que você não segura a minha barra. Eu faço isso para te proteger. Para com isso, Pedro. Você está sendo injusto comigo. Caromina, por favor. Eu não quero mais gastar energia brigando com você. Não vamos mais discutir sobre essa chantagem da Vilma. Eu quero te ajudar. E você ajuda. Muito. Mas eu estou cansado. Sabe? Eu queria... Eu me sinto mal. Eu queria, sabe, ter uma vida normal, tranquila para te oferecer. Mas eu nunca te pedi isso, Pedro. Eu não quero isso. Eu quero te ajudar a ter a sua vida de volta. A sua família. As suas coisas, o jeito que elas eram antes de eu entrar na sua vida. E atrair a Vilma para cima de vocês. É isso que eu quero. Eu sei. Tá bem. Vem cá. Eu te amo. Eu te amo. Não quero te ver assim. Mãe. Mãe. Eu não podia ter feito isso. Por que não, Vivi? Eu te amo. Porque... Porque não é o momento. Porque eu estou confusa. Porque tem um monte de coisa acontecendo. Porque eu acho que eu nunca mais ouvi o Pedro. Porque... Porque... Vivi, olha só. Eu sei. Mas eu estou aqui para te dar força. Para te ajudar a sair dessa situação. Vivi, olha só. Eu estou aqui junto com você. Luga. Porque eu... Eu não... Eu não te amo. Mas eu acho que sim. Que você já está habituada a dizer não. E ainda não percebeu que realmente está sentindo algo diferente de amizade por mim. Não... Não me pressiona. Nunca, Vivi. Nunca. Eu também não estou aqui para ser mais um problema na sua vida. Só quero ser um pouquinho de paz. Ai, a Carolina. Carolina está parecendo uma manga madura, pronta para cair da árvore. Ela não vai deixar a Rafa vivirem para os Estados Unidos. Mas não vai mesmo. Pedro me surpreendeu, dona Vilma. Eu pensei que ele fosse ser o primeiro a pedir a Carolina aqui para entregar as coisas para a senhora, né? Para ele ter os irmãos de volta. Mas o Pedro é um homem de visão, Mercedes. Ele sabe que assim que eu conseguir a parte da Carolina, eu vou cair em cima da Arlete. Mas ele estaria com os irmãos lá. Os problemas dele estariam resolvidos, não é? O Pedro acha que eu não tenho poder sobre a vida dos outros. E que todos os problemas dele vão terminar quando ele conseguir me botar na cadeia. Coitadinho do meu sobrinho, gente. Ah, ele deve ter puxado o meu irmão, viu? Não, a minha ele não puxou, não. Eu sempre fui muito mais prática, muito mais esperta que o pai do Pedro. Eu só quero ver se a Carolina vai conseguir conviver com isso. Para as mãos dela. Levar o Rafa e a Vivi para casa. Ela não vai conseguir conviver com isso, não vai. Teria sido bem mais fácil, né? Se o seu filho Tomás tivesse casado com ela, né não? É, mas aquela vagabunda atravessou, apareceu na vida dele. Bom, graças a Deus, ele e a Ivonete se separaram. É, mas aquela vagabunda atravessou, apareceu na vida dele. Já qualquer coisa dentro doida. Já qualquer coisa doida dentro doida. O que é isso? Rosas, pra você, meu amor. Tomás, o que você tá fazendo embaixo da minha cama? Sai agora! Me perdoa, vai. Você entrou pela minha janela? Pra relembrar os velhos tempos. Eu vou colocar caco de vidro, caco de garrafa. Eu quero ver você entrar pela minha janela, garoto. Vai embora, sai daqui. Aceita a minha florzinha, vai. Sabia que você ia aceitar. Eu vou contar até três. E se você não sair daqui, eu vou jogar essa jarra na sua cabeça. Um. O que é isso, Ivonete? Eu trago rosas pra você, você quer me matar? Dois. Ivonete. Dois e quinze. Aceita, vai. Dois e vinte e cinco. Calma. Dois e quarenta. Dois e setenta e cinco. Dois e oito. Faz o pagode explodir. Ninguém tá querendo ir embora. Ninguém tá de boca fechada. Faz o pagode explodir. Tirando onda com a rapaziada. Ninguém tá querendo ir embora. E não é a hora da gente partir. Só acaba quando termina. Manda outra rima pra mente abrir. Esse pagode que é semanalmente. Me diga quem esteve presente aqui. Eu só sei que era um monte de gente. Todos contentes. Cantando a sorrir. E vamos lá. Faz o pagode explodir. Vem pra nossa batucada. Aqui eu também quero ir. Amém.